A Cerdanha é esta quarta-feira a imagem da desolação. Depois da passagem do ciclone Cleópatra, a ilha italiana está de luto e contabiliza mortos, feridos e danos materiais. Olbia, uma das localidades mais atingidas por chuvas torrenciais, decretou um dia de luto e de oração, enquanto organiza os funerais de 6 das 16 vítimas mortais, entre as quais crianças. Mais de 40 pessoas ficaram feridas, 3 das quais com gravidade. As autoridades continuam ainda à procura de um homem dado como desaparecido, embora admitam que as esperanças de encontrá-lo com vida sejam mínimas. Cerca de 2 mil pessoas estavam esta quarta-feira ainda impossibilitadas de regressarem às suas casas, destruídas pelas fortes inundações. Em certas zonas, a chuva atingiu os 470 milímetros em 24 horas, o equivalente a meio ano de pluviosidade no país. O estado de emergência foi declarado e o primeiro-ministro italiano Enrico Letta prometeu 20 milhões de euros de ajuda, uma gota de água num dilúvio de estragos, já que as autoridades locais orçam os danos sofridos em cerca de mil milhões de euros.